Hoje a gente vai responder uma pergunta que eu costumo receber diariamente. E a pergunta é, Gui, vale a pena investir em ETFs de renda fixa? Antes de te responder isso, vou responder uma primeira pergunta. O que são ETFs? Mas bem rapidinho. ETFs são fundos passivos que replicam a performance de um determinado índice. E existem vários ETFs dentro da renda fixa. Os mais comuns são os que acompanham a rentabilidade do índice IMAB, que é o índice de renda fixa que acompanha o retorno dos ativos indexados à inflação, e do IRFM, que são os ativos de renda fixa que acompanham a rentabilidade dos títulos públicos pré-fixados. E a resposta a essa pergunta é, depende. Depende se a perspectiva desses índices é positiva para os próximos meses e anos. Como assim, Gui? Por exemplo, hoje eu não gosto muito de investir em ativos pré-fixados de longo prazo. Sendo assim, investir em um ETF que compra uma cesta de ativos pré-fixados desde os que vencem no curto prazo até os que vencem em mais de 10 anos pode não ser uma boa opção. Assim como o ETF de IMAB, que são os indexados à inflação. Eles investem em ativos que vencem até um dia até os que vencem em mais de 30 anos. Sendo assim, pode não ser uma boa opção investir nesses ativos por conta da perspectiva de performance desfavorável dos ativos de longo prazo. Você vai me perguntar, Gui, nesse caso o que fazer? Nesse caso, você pode investir diretamente nos ativos de renda fixa que tendem a se beneficiar nos próximos meses, e aí quando a perspectiva desses índices, ou seja, desses ETFs for favorável, aí sim você os utiliza. Por que utilizar ETFs e não diretamente os ativos de renda fixa? Porque nos ETFs a tributação é mais favorável ao investidor. Independente de qual o período que você fica investido em um ETF, a tributação é de apenas 15%. Contra a alíquota máxima de um título de renda fixa, que é de 22,5%, fora o IOF que você paga se você investir em até 30 dias. Portanto, a resposta é depende. Mas em alguns casos é vantajoso você investir em ETF, em outros casos não. Então se você gostou do vídeo, clica em se inscrever aqui no canal e deixa o seu joinha. É muito importante que você se inscreva para receber todas as novidades que a gente posta aqui no YouTube. Tenho certeza que você vai gostar e vai aprender a investir melhor. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.